Olá estudantes da primeira série, quem está falando aqui é o professor Gustavo Trevelli, hoje vamos falar sobre força, energia de força, força peso e elástica. Vamos lá comigo? Queridos, o que nós vamos falar um pouquinho aqui? Lembrar os conceitos de força peso, de força peso e força elástica. Aprender o conceito de trabalho e diferenciar trabalho motor de trabalho resistente, beleza? Então vamos precisar nessa aula que você conheça o significado físico dos conceitos das palavras-chave a seguir. Força, deslocamento à distância e energia. Precisamos que você saiba manipular equações de primeiro grau e tenha conhecimento básico de trigonometria. É importante dar uma trigonometria aqui. Beleza, vamos lá então. Veja essa questão. Já vamos começar aqui com os dois pés no peito, né? Existe trabalho nesse caso? Então você tem um gif aqui, certo? Tem um gif que o cara tentou abrir a porta ali. Então repare no gif acima. Nitidamente, podemos notar que houve um esforço para abrir a porta. Mas fisicamente falando, houve algum trabalho? Vejam, será que houve? Nós vamos pensar um pouquinho sobre isso. Bem, o que é força, né? Aqui, o ser ali fez uma coisa muito inteligente, inclusive, né? Como já vimos anteriormente, força é o ente físico capaz de deformar ou atrair o estado de movimento de um corpo. É extremamente importante para entender o conceito de trabalho. Então vejam, força é uma grandeza física capaz de deformar ou alterar o estado de movimento de um corpo. Normalmente o estado do movimento de um corpo, ele é definido da seguinte maneira. Ele é definido através da velocidade. Então toda vez que existe uma mudança de velocidade, quer dizer que existe uma aceleração, consequentemente existe uma força ali que está promovendo essa mudança de estado. Ok? E isso é importante a gente entender na questão do trabalho. Força elástica. Como vimos anteriormente, a força elástica ocorre devido à elasticidade ou à deformação de corpos. Certo? Então nós temos aqui a deformação. Tem um segif muito bonitinho mostrando isso, né? A questão da força elástica deformando ali, devido ao impacto, deformando o estado desse corpo e consequentemente existe conservação de energia e assim por diante. Bem, vamos falar um pouquinho sobre a questão da força peso, né? Que seria associada à segunda lei de Newton. O peso é uma força que é resultado da atração gravitacional do planeta ou do outro corpo celeste, onde algum objeto que se encontra, logo o mesmo objeto terá um peso diferente na Terra, por exemplo, ou na Lua. O que eu quero dizer com isso? Queridos, simples. A força gravitacional, ela é uma força de atração do planeta ou de qualquer outro corpo. E corpos que estão normalmente à redondeza desses corpos celestes, eles acabam sofrendo uma força de atração que a gente chama de peso. Certo? Obedecendo lá a terceira lei de Newton e tal, aquela coisa toda. Certo? Então, se você for analisar, a força desse caso é massa vezes aceleração, que é a segunda lei de Newton. E eu posso vir aqui e fazer um aprimoramento em cima dessa equação e determinar o peso. O peso de um objeto é dado pela massa vezes aceleração gravitacional. Ok? Bem, então, consequentemente, a gente pode entender que o peso é uma aplicação da segunda lei de Newton. Agora, vamos falar sobre trabalho, que é o que nos interessa de fato aqui. Para que exista trabalho, além de uma força, é necessário que também haja deslocamento. Logo, o trabalho é uma grandeza escalar que corresponde ao produto da força pelo deslocamento. em que a gente define da seguinte maneira. Trabalho, representa pela letra tal, certo? É igual a força vezes deslocamento, vezes distância. Ou seja, para ter trabalho, eu preciso necessariamente ter o quê? Uma força que promova deslocamento. Então, se eu fizer uma força que não está deslocando, eu não tenho trabalho, certo? É isso, é simplesmente essa definição. Trabalho é energia, está relacionada à energia de uma força que está promovendo deslocamento. Essa energia, no caso, né, é o trabalho, está promovendo, por exemplo, variação de energia cinética e assim, ou seja, mudança de velocidade. Então, nós temos aqui que o tal é o trabalho, medido em joule, o F é a força, medido em newton, o D é a distância, deslocamento, medido em metros. Uma observação muito importante, depende muito da literatura. Em algumas literaturas, a gente percebe que a letra trabalho, ele também pode ser como o W, certo? De work. Então, aqui no Brasil, normalmente, a gente utiliza o tal, letra grega, para representar trabalho, certo? Que é esse Tzinho um pouquinho diferente aqui que você está vendo. Tzinho uma história, ok? Então, o trabalho é medido em joule, então podemos concluir que se há trabalho, é dado por tal, é igual a força de distância, então, a gente pode dizer que um joule de energia é a mesma coisa que o quê? Um newton por metro. Ou seja, um joule é equivalente a um newton por metro no Sistema Internacional de Medida, ok? Então, se você analisar a questão introdutória que a gente fez aqui do homem, nesse caso, houve trabalho? Como não houve deslocamento da porta, nesse caso, não houve trabalho. Mesmo sendo nítida a aplicação de uma força, o deslocamento da porta foi nulo. Pô, professor, mas calma aí, se eu ficar lá puxando, eu vou sentir o meu corpo fazendo força, gastando energia e tal? Se eu estiver muito fraquinho, por exemplo, eu não conseguir abrir a porta, eu não consigo nem apoiar. Então, por que isso, né? Então, quer dizer que eu não realizei trabalho fazendo isso? Eu quero que vocês esperem um pouquinho a atenção aqui, ó. Vamos lá, aqui. Queridos, lembre-se que aqui nós estamos trabalhando com uma definição de trabalho com conceito físico, certo? Então, no conceito físico, a palavra diz, trabalho tem que ter uma força que promove o deslocamento. Ponto. O que a gente tem aqui é um efeito fisiológico. Então, o nosso músculo, por exemplo, ele cansa de ficar segurando uma cadeira. Se eu pegar a cadeira que está aqui e levantá-la, eu vou ficar segurando aqui por um tempo, certo? E eu vou perceber que eu começo a cansar, meu músculo começa a doer, certo? Eu começo a ficar afadigado. Mas isso é devido a um efeito fisiológico. Eu posso fazer essa mesma coisa, pegar essa cadeira aqui e apoiar sobre um outro corpo. Esse outro corpo não gasta energia para poder ficar segurando essa cadeira, certo? Então, assim, quando você sente-se cansado por causa de um esforço, né? Que está segurando ali e não aguenta mais, é devido a um efeito fisiológico, né? Não, né? Isso não tem, não está concorrente com a questão física da coisa, beleza? Então, aqui, eu vou fazer com vocês uma atividade para vocês poderem entender um pouquinho melhor isso que eu quero dizer com vocês. Uma pessoa começa a arrastar uma caixa de 50 quilos sobre uma superfície, onde se ignora o atrito com uma aceleração de 0,5 metros por segundo. A pergunta, qual o trabalho desenvolvido por essa pessoa após percorrer 5 metros? Eu vou dar um tempinho para vocês poderem ler essa questão com calma, tirar os dados principalmente, e se conseguir resolver, beleza. Mas qualquer dúvida, eu vou estar aqui para poder auxiliar logo em seguida, beleza? Vou dar um tempinho e voltamos em seguida. Música 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 E aí meus queridos, conseguiram resolver o exercício? Empolhadinho no coração, conseguiram tirar os dados ali? Então vamos ler aqui o exercício de volta e vamos tirar as informações. Então ele diz que tem uma pessoa empurrando uma caixa que tem 50 quilos e ela está imprimindo sobre essa caixa uma aceleração de 0,5. Ele pergunta qual o trabalho da força realizado por essa pessoa ao percorrer 5 metros, certo? Então a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, eu vou tirar as informações. As únicas coisas que eu tenho é a massa, 50 quilos, e a aceleração que é 0,5 metros por segundo ao quadrado. E eu quero saber o trabalho, certo? Percebam que para mim poder calcular o trabalho eu preciso da força, porque eu não tenho a força. Nem diz que trabalho é força vezes distância. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou chamar, invocar o senhor Newton aqui para a gente poder calcular essa força. Então, força é igual a massa vezes aceleração, ou seja, F é igual a 50 vezes 0,5, ou seja, F é igual a 25 newtons, certo? E com essa força agora fica, ó, melzinho na chupeta para você fazer o trabalho, certo? Então o que a gente teria? Que trabalho é igual a força vezes distância, certo? Trabalho é igual a força que é 25 vezes a distância que é 5, ou seja, nós vamos ter um trabalho de 125 joules, certo? Que seria a energia ali. Veja que doido isso, né? Aqui quando eu estou promovendo esse deslocamento, percebam que eu estou fazendo a força e quanto maior a distância, mais energia eu estou gastando para isso. Louco isso, né? Então eu estou gastando energia para poder fornecer trabalho. Então esse trabalho vai fazer com o quê? Com que haja uma mudança na velocidade. Perceba que nesse caso aqui, ó, aqui comigo, que tem a questão da aceleração. Se tem aceleração, tem mudança de velocidade, certo? Então a energia necessária para mudar essa velocidade vem dessa força que está realizando o trabalho. Bele? Bem, agora nós vamos fazer mais umas coisinhas aqui. Queridos, mais uma atividade para a gente poder ficar esperto. Olha que foto bonita, né? O automóvel de 850 kg parte do repouso com aceleração de 13 m por segundo. Ignorando a oposição do atrito ao movimento do carro, Qual o trabalho desenvolvido pelo veículo após percorrer 150 metros? É muito parecido com a questão anterior. Eu vou dar um tempinho para vocês fazerem esse exercício e daqui a pouco a gente volta para responder. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Certo? E por convenção também esse trabalho ele é negativo, ou seja, ele é menor que zero. No jogo do cabo de guerra, o sentido do deslocamento é diferente do sentido para o time que está perdendo, certo? Então, aquele time lá, aquele time lá, aquele time lá, faz com que você tenha um trabalho negativo, certo? Então, quer dizer, quer dizer, certo? Então, quer dizer que o trabalho negativo, ele não está ajudando no movimento final, e sim, está atrapalhando, como por exemplo, a força do motor do carro ali, que está impulsionando na mesma direção e sentido do veículo, ok? Bem, 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 bem Tchau, tchau. 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 E aí, meus queridão? Meus pimpolhada, conseguiram resolver, cara? Pensaram bem nessa questão aí? Eu vou dar uma possível resposta para vocês aqui. Ao subir uma escada, você estaria realizando um trabalho motor ou um trabalho resistente? Justifique. Durante a subida da escada, o trabalho realizado é resistente, pois o movimento tem sentido para cima, enquanto que a força peso, por exemplo, tem sentido para baixo. Então, nesse caso, é uma força resistente. Beleza, meus queridos? Bem, o que vimos hoje? Primeiro, que a força é o ente físico que altera a forma ou o movimento do corpo. Segundo, que o peso é uma força de atração gravitacional. Terceiro, que a força elástica ocorre devido à deformação de corpos. Quarto item, que o trabalho é a força que faz para percorrer uma distância, certo? Ou seja, a energia associada de uma força. E para o trabalho ser motor ou resistente, depende do sentido da força e deslocamento. Certo? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Refaço os exercícios que a gente passou aqui. E até mais! Refaço os exercícios que a gente passou aqui.